No vídeo de hoje vamos falar sobre as novas novidades que poderão chegar para o Pub de Mobile. Drone, nova arma e um carro novo pode chegar para o Pub de Mobile? Vem comigo, tropa! Já pensou em ganhar mais de 25 mil C por apenas 4 centavos? Primeiro comentário fixado. Salve, salve rapaziada do YouTube! Quem não me conhece, sou o Lukia Mods, criador e stream de Pub de Mobile. Esse é um dos maiores canais de vazamentos do SA. Então se vocês querem ficar por dentro de tudo que vai vir para o Pub de Mobile, esse é o canal certo, tá? A gente tem muita novidade aqui, rapaziada, sobre o Pub de Chinês que poderá vir para o nosso Pub de. Primeira coisa, a gente tem essa arma aqui, tá? É uma arma ali que está no Pub de Chinês, a gente já viu muitas armas do Pub de Chinês vindo para o nosso, tá? Beleza? Então a gente tem essa arma aqui, que ela aparece muito ali com uma 12, tá? Ela aparece muito ali. Então eu acho que é uma 12 realmente, eu achei bem da hora essa... É como se fosse ali um AS-12K misturada com uma DBS, bem interessante aqui. Então ela pode ver que ela tem um alcance bem grande ali. Então vamos ver como é que vai funcionar mais ou menos, ó. Pode ver que ela ali tem um pente de 20 munições e o pente normal dela é 8 munições, tá? Então é bem interessante aqui essa arma. Lembrando que essas atualizações aqui podem demorar um tempo para chegar, tá? Então a gente tem esse novo carro aqui também, ó. Que poderá vir para o nosso Pub de Chinês. Então esse carro aqui é bem interessante, ele é bem parecido com um mirado também, tá? Só que ele ali não levanta a capota ali. Então é um carro mais antigo, tá? Que poderá vir ali com algumas novidades, tá? Ou será que ele levanta a capota? Acho que levanta, hein? Ali tem um botãozinho ali, ó. Do lado de sair. Que parece... Isso! Aqui, ó. Ele levanta a capota também, tá? Então é bem interessante esse carrinho aqui, ó. Poderá vir umas skins bem top para ele, tá, rapaziada? O carro sem skin também é bem bonito, tá? O carro sem skin ali. Eu lembro que eu jogava num carrinho desse aqui no GTA, mano. Bem da hora. Bem da hora mesmo. Pub de Chinês, rapaziada, tem muita coisa que o nosso não tem, tá? Muita novidade que tem lá. Coisas bem da hora que o nosso PUBG não tem. Então, basicamente, eles sempre colocam as coisas lá. Depois trazem algumas coisas que dá certo. Umas coisas que não dá certo, eles não trazem, tá? Então, eles colocam sempre dessa maneira, mais ou menos. Claro que demora um pouco para eles trazerem isso para cá. Não é instantâneo, né? Eles o colocam lá e trazem para a gente, tá? Então, sempre demora um pouco para chegar, tá? Então, rapaziada, quem quiser comprar cartinha de carro, essa é a última semana, tá? O traje X a gente também tem. E a gente está com a tabela de UC nova. A gente tem UC muito barato. Chama lá no Insta quem quiser comprar ou entra no grupo que está na descrição, tá? Então, vamos mostrar mais novidades para vocês. E uma novidade que a gente tem é esse evento aqui também, tá, rapaziada? É claro, como eu falei para vocês, pode demorar um tempo para isso vir, tá? Então, é um evento mais futurista. Tem muita coisa da hora aqui nesse evento. Esse evento é lá do PUBG chinês, tá? Então, pode ser que ele venha para o nosso, tá? Não sabemos a data, não sabemos quando ele vai vir, mas pode ser que aconteça. A gente tem aqui um evento bem grande, tipo um complexo ali dentro do jogo. Então, isso aqui muda muito a temática ali. Fica um pouco divertido e um pouco estranho também. É um evento que tem bastante poderes. Tem muita coisa diferente aqui, tá? Então, tem tipo uns portais que você consegue se teleportar ali para outros locais. Tem tipo umas granadas que você rebola dentro da casa e você aparece onde a granada caiu. Então, é um negócio que realmente muda totalmente a temática do jogo, tá? Não sabemos se isso realmente vai vir, mas é vazamentos e rumores que a gente tem que isso aqui poderá chegar ali futuramente para o PUBG chinês, para o nosso PUBG, né? Isso aqui já está no PUBG chinês e pode chegar para o nosso PUBG. E a outra novidade é também aqui, ó, esse drone, tá? E basicamente esse drone aí irá supostamente vir ali junto com o evento, tá? Então, é como se fosse ali o carro ali, aquela cápsula do Dragon Ball, tá? Como se fosse aquele dragão ali, é o dinossauro do evento passado. Então, basicamente, esse drone aqui, essa aeronave, é ali como se fosse o veículo do evento, tá? Vamos dizer mais ou menos assim. Então, não sei como é a vida dele, mas isso aqui é muito bom para fazer rotação, para ruxar, principalmente. A gente também tem essa bebida aqui, que é basicamente como se fosse a semente dos deuses, tá? Ele sobe, ó, pode ver que aqui está um pouquinho de vida, ó. Ele enche sua vida e também sobe ali a barra de energia, tá? De energético ali. Então, essa granada aqui foi a granada que eu estou falando, ó. Você joga a granada ali dentro da casa e você vai para onde a granada caiu. Isso aqui realmente muda totalmente ali a temática do PUBG, tá? Lembrando mais uma vez, isso aqui não sabemos a data, não sabemos se realmente irá vir, tá? Mas a gente tem vazamentos que isso aqui poderá vir ali para o PUBG Mobile, tá? Então, agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam aqui desse evento? Se isso aqui seria uma boa vir lá do nosso PUBG chinês para o nosso PUBG aqui? Deixa nos comentários para a gente saber, ou se vocês acham que isso aqui irá estragar o jogo completamente. Vai ser muito ruim. Deixa nos comentários para a gente saber, a galera do PUBG aí sempre fica assistindo o vídeo, fica vendo aquele feedback. Então, deixa nos comentários para a galera saber, beleza? Deixa o likezão, se inscreve, vamos bater 13 mil inscritos. Estamos pertinho, está faltando 500 só. Então, se inscreve aí e até o próximo vídeo. É nóis, valeu! Ui! Rapaziada, estou vindo aqui no finalzinho para agradecer aí os membros do canal, tá? Se você quiser virar membro ali por apenas R$8,00 por mês, vocês conseguem ajudar o nosso trabalho, ajudar a gente a comprar mais equipamentos aqui para melhorar a qualidade do nosso conteúdo, Então, a gente tem grupo no Asis ali, vocês sempre tem garantia ali no squad, sempre tem uma vaguinha no squad. Então, quero agradecer aos nossos membros aí. E se você quiser virar membro e ajudar nós, primeiro link na descrição, vocês conseguem virar membro ali e fortalecer o nosso trabalho, beleza? Então, muito obrigado a todo mundo e vira membro aí para ajudar nós. Você não viu os vazamentos do novo passe ainda? Esse vídeo da direita aqui são ali todas as novas skins que vai vir no novo passe. Clica aí e assiste ali para vocês não perderem nada do PUBG Mobile. Tchau, tchau.